Oi, oi, pessoal! Aqui é a Natasha Chanowski. Seja muito bem-vinda ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. E hoje a gente tá com mais um vídeo que é o Explicando Projetos. Tem quase que um quadro aqui no canal, uma série de vídeos em que eu explico os projetos que eu faço na faculdade. Quem sabe em breve, né, na vida profissional mesmo. Inclusive, já acho bom vocês se acostumando que um dia eu vou falar que aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter aí um formulário de contato pra orçamentos pra fazer projetos comigo. Então já vamos se preparando e se acostumando que um dia esse dia vai chegar, gente. Enfim, voltando aqui, hoje o vídeo é diferente porque eu vou explicar o projeto de uma praça. Uma praça, algo mais até de urbano, paisagismo, na verdade, né, que era pra matéria de paisagismo, mas em um contexto até mais urbano do que uma escala específica de um projeto em si, assim. É um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas tô muito animada, gostei bastante da praça que a gente desenvolveu nesse semestre e tô feliz por poder compartilhar aqui com vocês. Então é isso e vamos lá conhecer um pouquinho desse projeto. Ele foi desenvolvido nesse período de pandemia, com tudo EAD, tudo online, né, então vamos ficar só na tela do computador hoje, não tem nada impresso. Se você tá gostando de conhecer um pouquinho mais desse meu projeto, não esquece de deixar seu like, deixar um comentário aqui, comenta aí o que você mais tá gostando, enfim, que isso me ajuda muito e apoia muito o meu trabalho. Lembrando que aqui na descrição do vídeo também tem meu link da Amazon e comprando qualquer coisa na Amazon através desse link você apoia muito o meu trabalho porque eu recebo uma pequena comissão da sua compra. Recados dados, vamos lá voltar pra explicação. Gente, eu acho importante nesse projeto especificamente mostrar como estava a praça antes. Então nós tivemos duas entregas, uma de diagnóstico e a outra com a proposta. Vou mostrar aqui as duas pranchas que a gente entregou no diagnóstico, tá? Então, tinha essa parte de situação em que a gente mostrava todo o estado do Paraná, Curitiba e os bairros aqui que eles se encontram. Ele tá bem na divisa, mas tá no bigorrilho. A gente também trouxe alguns mapas com dados que a gente extraiu do IBGE usando o QGIS, que é o densidade populacional, renda domiciliar e renda per capita, mostrando que o entorno tem uma renda alta, sim, razoavelmente alta pra cidade e o entorno ali, exatamente onde tá o nosso terreno, ele não é muito adensado. Então a ideia é ter áreas de permanência na praça pra que essas pessoas, por exemplo, que moram aqui, que é uma parte muito mais densa, venham até a praça pra permanecer e não só pra usar como passagem. A gente trouxe todas essas análises aqui, a questão do zoneamento também, um pouquinho aqui do perfil populacional de Curitiba como um todo, comparando com os dois bairros ali que fazem divisa. Então pra mostrar que tem bem mais, por exemplo, pessoas de 20 a 29 anos, não tem muita criança e tem mais idosos também. A gente falou um pouquinho do histórico, que isso vai se refletir lá no nosso partido. Também a evolução aqui do terreno, vocês podem ver que é um terreno que antes fazia parte de um clube, ó, que era o Clube Juventus. A gente fala um pouquinho desse clube aqui no histórico. Aí, depois, nada aconteceu, tá vendo? Esse terreno tá sempre vazio, já tentou construir um estacionamento, a obra foi embargada, enfim. Terreno um pouco problemático ali. Terreno problemático não, né? Os usos das pessoas que tentam propor é um pouco problemático, mas enfim. Aqui a nossa segunda preencha do diagnóstico, vou aproximar aqui. Uma questão do entorno, né, volumetria, visuais também. O entorno não é muito bonito, então a gente não quer evidenciar necessariamente nada ali do entorno, especificamente, né, isso não faz parte do nosso partido. Então as potencialidades que tem uma baixa altimetria na região, o que traz boa iluminação pra praça. É alto fluxo de pedestres na desembargador Costa, que é... Gente, cadê? Acho que é essa. Nessa daqui e nessa daqui, nessas duas, assim. Isso, me situei aqui já. Nessas duas aqui tem o alto fluxo de pedestre. Então a gente vai priorizar entradas por essas partes aqui. A topografia existente lá, porque teve a escavação por conta da tentativa de estacionamento, tem uma topografia que é a escavação. Então a gente vai querer usar isso na nossa proposta. A história do local também, com a questão do Clube Juventus. Próximo a ponto de ônibus e ao mercado. Isso daqui é o mercado e aqui tem ponto de ônibus. Região com diversos serviços e comércios. Também é próximo a uma área grande de adensamento, que eu já mostrei na prancha anterior ali, que é o eixo estrutural de Curitiba. As deficiências são as visuais, que não tem nada muito bonito. O terreno é com histórico de inundação pela movimentação da sua terra, que a gente vai usar isso na nossa proposta. E a topografia também é uma deficiência, mas que a gente vai usar. Aqui um mapa de fluxos, mapa de entorno, que tem ali no entorno. E também um mapa de situação especificamente do terreno, com a topografia e tudo mais. Aqui algumas referências. A gente trouxe essa referência aqui, porque ela tem essa parte mais redonda, mais oval, que é algo que a gente quer trazer, uma concentração de vegetação numa parte da praça. Bancos é um mobiliário que não tem muito espaço para vandalismo e coisa assim. Então isso também a gente trouxe. Aí essa daqui traz o uso da água e formas bastante ortogonais. Então a gente quer usar água no nosso. Justamente remetendo um pouco da história do Clube Juventus, que tinha uma piscina. E também para aproveitar a topografia do terreno da escavação. E aí esse parque aqui na China, que mostra também esse uso da água. As diretrizes, a gente quer garantir uma sensação de acolhimento com desenhos curvas, de curvas, projetar espaço de acolhimento também através de um abrigo natural, como uma área de contemplação, mais árvores ali, como um bosque, um refúgio no meio do urbano. Preservar também a memória do terreno através do lago, falando dessa questão dos juventus e também da escavação. E estimular a imaginação através de um mobiliário não convencional na parte infantil. E também oferecer diferentes experiências através de um mesmo promenade. Aqui tem um programa de necessidades, uma isométrica aqui com a nossa setorização inicial, que essa parte aqui é uma área de espera, que faz bem a divisa com o mercado, sabe? Então às vezes uma senhora vai fazer uma compra e aí depois tem que esperar o Uber. Pode esperar na nossa praça, é um espaço mais acolhedor. Aqui é o nosso acesso, aqui seria uma área infantil, aqui uma área esportiva e aqui uma área de contemplação. Inicialmente o nosso formato estava assim, reparem bastante porque ele mudou. Mas aqui seria a nossa área de contemplação mais de bosque, assim, mais evidente, né? Mais concentrada, uma área esportiva aqui. O nosso lago, e esse formato é um formato de escavação que existe lá no terreno. Aqui seria uma rampa que desce para esse nível mais baixo. A ideia não seria manter esse menos 5, o desnível atual é de 7 metros, então a gente reduziria esse desnível para não ficar algo muito gritante. Aqui até já estava 3, era para ter trocado 3 nas duas, mas isso acabou passando. E aí aqui no meio da nossa rampa aqui que desce para esse pavimento inferior, teria uma parte infantil, que aqui seria nível, né? Ó, seria desce, 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 parou, nível e volta a descer. Seria algo mais ou menos assim. Bom, mostrando essa parte de diagnóstico, vamos lá agora para ver como mudou a nossa pracinha. Evolviu bastante, gente. Aqui tem um pouquinho do memorial, se vocês quiserem ler, mas programa de necessidades, diretrizes e partido está muito parecido. Mas a nossa praça ficou com um desenho mais orgânico, mas não tão espelhado, né? Ele estava muito certinho, muito espelhado. Agora, a setorização, assim, está muito parecida. O que mudou é que a gente tirou a nossa parte esportiva, porque ela estava muito, sabe, uma coisa que não estava combinando com a praça. Então a nossa ideia, a gente trabalhou com taludes. Então a nossa parte esportiva é justamente trazer essa questão das pessoas poderem escorregar na grama, coisas assim, tanto para a área infantil, quanto também para adultos, né? Remeter um pouco dessa questão da infância. Até por isso a nossa praça se chama Bambolê, que é uma brincadeira, né, de infância, uma brincadeira de criança, principalmente atrelada à simplicidade, adaptação e entretenimento. Então o partido da praça também traz essa questão de curvas. O desenho da praça foi elaborado nisso. O Bambolê é uma curva, né? Então está tudo muito relacionado com isso. Agora vamos aqui para a parte da implantação, para vocês verem como realmente mudou. Nosso lago continuou com o mesmo formato, porque é da escavação que existe lá. Essa parte aqui continuou com a parte mais adensada de vegetação. Esse caminho aqui, o nosso caminho principal, que o maior fluxo está nessas duas avenidas, né? Como a gente já viu lá no diagnóstico. Aqui ficou a parte infantil, usando aqui esse talude para escorregar. Inclusive faltou, né, uma legenda aqui dizendo que isso era o talude. Mas esse tipo de coisa... Eu tinha que gravar esse vídeo antes de entregar o trabalho, porque a gente sempre acha alguma coisinha para melhorar, né? Aí aqui está nível ainda, e aqui daí a rampa começa a descer, né, conforme a representação. Aqui é um piso, ó, emborrachado para playground, para as crianças. Enfim, de forma geral foi isso, assim, não tem mais muito especificamente o que falar, mas tem esses bancos aqui propondo aquela questão da espera do mercado que está aqui. Não pegou por causa da escala, né? Foi pedido para trazer nessa escala. Vamos agora, ó, os cortes aqui mostrando. A gente tem um pequeno desnível. Os cortes foram estrategicamente pensados para não mostrar tanto a questão do desnível em si, mas, ó, se a gente vem aqui no plano de ação, tipo, aqui é a menos 2 e aqui é 0, né? Então tem um pequeno desnível, assim, de um lado para o outro. Mais uma vez subindo aqui, a nossa... Aqui é o nosso pavimento inferior. Estou chamando de pavimento, mas só para vocês entenderem, né? Também tem um pequeno desnível. Aqui é menos 3, aqui é... Ó, menos 2, menos 2, 20, menos 3. Mas é algo suave, né? Quando a gente percebe até menos de 4% e aí não necessita de uma representação, assim, né? É algo seguindo mesmo o terreno. Uma perspectiva aqui, mostrando um pouquinho. Aqui é a planta de alagamento. Então, para mostrar que a nossa ideia, justamente, essa parte aqui, quando a gente olha nas imagens do Google Earth, mostra que às vezes está alagado, sabe? Então a nossa ideia é propor um lago ali com uma memória daquela história que eu já mencionei. E também, quando subir a água ali, né? Vai ter um pouco desse alagamento. E é até estrategicamente pensado essa questão dos níveis. Para o alagamento se concentrar mais nessa parte aqui e não invadir essa parte. Porque essa parte aí, o uso dá para continuar independente do momento e da quantidade de chuva que está acontecendo no ano. Aqui uma tabela das vegetações escolhidas para a nossa praça. Então, uma das coisas é que essa árvore aqui, ela precisaria ser alagável, né? Para poder ficar na água, assim. Então a gente leva essas coisas em considerações. Temos mais de um tipo de grama também. Que uma delas é mais voltada para pisoteamento das crianças. Outra é alagável. E outra é uma grama bem comum aqui na cidade, em Curitiba. E aqui nosso imobiliário. Nossos bancos seguindo o formato dos caminhos. Aquela questão lá também de não ser muito propício a roubo, coisas assim, né? Porque é um banco de concreto, enfim. Os nossos poches também. O lixo. E também aqui o imobiliário do infantil, que não é um imobiliário convencional de parquinho, né? É algo justamente também para propor uma brincadeira diferenciada. Para que eles usem a criatividade mesmo. Aqui uma planta de iluminação. Algumas referências a gente trouxe para ser mais fácil da professora entender, dos professores, né? Entenderem o que a gente estava propondo. Uma tabela de iluminação com que a gente escolheu. E aqui, por fim, alguns senders finais. Mostrando exatamente, ó. Esse daqui é o 1, está olhando daqui para cá. Então mostra um pouquinho. O nosso bosque nem ficou tão denso assim, quanto a gente imaginava inicialmente. Mas a gente até gostou dessa proposta, porque justamente traz mais segurança para a praça também. E ainda assim, tapou um pouco da cidade, do entorno. Trazendo também mais... Um pouco da sensação mais de verde, né? Para aquela parte ali da cidade. Aí, ó. A perspectiva 2 está olhando aqui. Então está vendo principalmente essa parte aqui do playground. O lago ali no fundo, enfim. Ficou bem bonito, né? Aí, essa daqui é a 3, está olhando aqui. Ó, adorei o cachorrinho aqui sentada. E a 4 está olhando para cá, sim. Então também vem aquela parte mais de baixo. Na verdade, essa 4, não sei se está muito certo, gente. Não está certa essa 4, não. Olha só. A 4 está como se fosse aqui, ó. Está por aqui. Na verdade, foi errado também, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais desse meu trabalho, projeto da faculdade. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!